Boa sorte pra eles, Odinei. Pro quarto ato, reclamando. Giovani tá aqui na esquerda. Giovani sai do Richard Rios. Giovani tá na área, cavadinha, cruzamento. Rony por dentro, também Veiga. Giovani tá lá na ponta direita, chegamos a 15 minutos. Giovani pega esquerdo, faz a inversão pro Veiga. Label Ferreira. Marcos Rocha. Giovani, muito acionado lá pela direita, em cima dele a marcação. É do Bruninho. Giovani e Bruninho. Em velocidade com o Giovani. Então o jogo é bom porque as duas equipes, elas querem jogar. Quando não tem... E cá pra nós, né, esse é... O menino tá mais adiantado. Bola lá na direita pra Giovani. Giovani com o Jamberson. Vai lá pra Jamberson, lá atrás do Dudu Bugri. Chega, ganha. Longa pra Giovani. E a parada é agora. O Dudu faz a inversão, Dudu lá na direita, pra Giovani. Giovani, mais uma oportunidade como titular. Usa o pé esquerdo. Anderson, joga lá na esquerda. Vai pintar a cruzamento. Bola o Jamberson. É o melhor jogador do Guarani no primeiro tempo. E jogou muito contra a Inter. Lá e o Sorocan. É dois, três jogadores que colam como agora lá, né? Olha lá. Dessa vez foi o Jamberson. Volta pra Rony. Rony trabalha. Vem Giovani. Giovani faz a finta. Giovani tá na área. O cruzamento pro Dudu. Tchau. 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 Tchau.